Fizemos uma cobertura completa da situação de ontem, uma aeronave que caiu aqui em Trezina. Vamos trazer todos os detalhes a respeito desse assunto. É o nosso Piauí Noir, que já começa com essas informações. Um avião de pequeno porte que caiu na zona sul de Trezina, em um terminal de ônibus, lá na região do bairro Lorival Parente, zona sul da nossa capital, na manhã de ontem. Tá vendo esse vídeo? Obtido pelo nosso portal A10mais.com, em parceria com a Record. E registrou esse exato momento em que esse avião bate contra a estação de ônibus na BR-316. Antes de cair, essa aeronave atingiu uma van e uma motocicleta. Duas pessoas ficaram gravemente feridas. Entre elas, o piloto Jacinto Lai e uma mulher atingida pelo avião. Ela estava numa motocicleta. Você observa pelas imagens. Os dois foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Urgência de Trezina. O médico foi transferido para um hospital particular ainda na tarde de ontem. No ar pra você. Um avião de pequeno porte caiu e deixou duas pessoas gravemente feridas na BR-316, na região do bairro Lorival Parente, na zona sul de Teresina, nesse domingo. No local, uma equipe da TV Antena 10 apurou que, antes de cair, a aeronave bateu em uma van de passageiros e uma moto que transitavam pela rodovia. O avião estava sendo pilotado pelo médico Jacinto Barbosa Lai, que já se envolveu em um outro acidente com o avião, ao realizar um pulso forçado em março de 2023 em uma área de mata na cidade de Timon, no Maranhão. Em janeiro do ano passado, ele também teve um avião de pequeno porte avaliado em R$ 2 milhões, roubado por criminosos em Teresina. A mulher atingida pelo avião foi identificada como Keriane Pereira dos Santos, de 27 anos. Ela estava na moto, transitando pela rodovia, quando foi surpreendida. Os passageiros da van não sofreram ferimentos. Tem os procedimentos que têm que ser feitos, porque há um derramamento de competição. As vítimas já foram inclinhadas, mas que eu não me conhecia. E outra pessoa que me atropelou. E a minha que vem ali atropelou. Pedestro. Pedestro de bota. Posso confirmar para você. Estava só um presado dentro da van. Em nota, a Fundação Municipal de Saúde de Teresina informou que as vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao Hospital de Urgência de Teresina. Os dois pacientes que tiveram politraumatismo passaram por avaliação com vários especialistas e realizaram todos os exames necessários. Um deles, o empresário Jacinto Lai, foi submetido à cirurgia e foi transferido para a rede privada a pedido da família. A principal suspeita é que o piloto tentou realizar um pouso forçado na BR-316, mas acabou colidindo com a van e a moto. Momento em que perdeu o controle do avião, rodou na pista e acabou batendo contra a estrutura da estação de ônibus. Fomos acionados aqui por conta do acidente do pouso de emergência de uma aeronave que atingiu um veículo e ocorreu na BR-316, quilômetro 4. As informações que temos foram que houve uma situação de emergência na aeronave e provavelmente o piloto teve nesse trecho da BR, que é uma linha reta, um local favorável para o pouso. Então, foi nesse ponto de emergência. Infelizmente, havia um veículo passando no momento. As polícias militar, rodoviária federal e o corpo de bombeiros atenderam a ocorrência. O local do acidente foi isolado e os bombeiros fizeram um trabalho de resfriamento com líquido gerador de espuma, que teve como objetivo evitar uma possível explosão da aeronave. A real causa do acidente será investigada. Esse material foi assinado pelo nosso jornalista e diretor de jornalismo, Marcelo Gomes, que estava muito próximo do local desse incidente e rapidamente esteve lá. Foi um dos primeiros a chegar lá no local do acidente. Ele fez esse registro para o nosso Piauí no Ar. Você vai ter muitas informações ao longo de todo o dia a respeito desse acidente. E você escuta agora também uma entrevista que fizemos com o motorista da van, da van atingida pela aeronave. É o senhor José Ribamar Furtado. O ar para você. Quando eu fui me aproximar do avião para ver alguma coisa, aí sugeriram que afastasse porque corria risco de explosão. Não encostei, então... E essas marcas no seu braço são o quê? Foi a entilhaça do para-brisa do carro. Uma situação bem delicada, realmente é algo que precisa de uma perícia, só que nós temos informações dessa comunicação do piloto Jacinto Lai com a torre de controle aéreo. Nós temos essas informações dessa comunicação da torre do piloto com a torre de controle aéreo aqui de Teresina, antes de realizar esse pouso forçado desse avião lá na BR-316. Vamos ouvir. Contra a Teresina, o papai uniforme de Arte Arleosa declara a emergência. Vai para pouso. Papai uniforme de Arte Arleosa vai pousar em Serra Juliette, papai uniforme. Negativo. Teve um atende de hélice aqui e vai para pouso. Procurar um canto para pouso. Sim, a gente informe a localidade que vai utilizar para pouso e a emergência. A perda da hélice em voo. Perda da hélice em voo. Vai para pouso. Aqui no setor de Sierra. Vai procurar pousar na BR-316. E vai para a Barodoro. Contra o Teresina, ciente. Justamente, nesse áudio, o piloto Jacinto Lai comunica à torre que vai realizar esse pouso de emergência devido a uma pane de hélice. Já estamos ouvindo especialistas a respeito desse assunto. Ontem mesmo tivemos a informação de que esse pouso teria sido bem conduzido nessas condições se não houvesse esse trânsito, esse fluxo naquele exato momento. Era bem cedo, num domingo, mas infelizmente havia esse fluxo de veículos na BR. Ao longo do dia, você aí de casa vai ter mais detalhes a respeito desse acidente que tem repercutido nacionalmente. A gente aguarda também atualizações a respeito do estado de saúde dessas duas pessoas envolvidas nesse triste acidente. O piloto Jacinto Lai e a motociclista atingida nesse exato momento aí. Inclusive, bastante repercutido, pegamos essas imagens de câmera de segurança que mostram, né? São bem preocupantes e deixam qualquer ser humano desesperado. Nós temos essas imagens. Você pode também acessar com maior detalhe dentro do nosso portal a10mais.com.